Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns livros que eu comprei pra Alana Tem livros do Amazon, tem alguns livros da livraria aqui da minha cidade Livros também da feira de livros que nós fomos conhecer Que a Alana foi conhecer pela primeira vez, uma feira de livros E tem muita coisa boa, um preço muito, muito bacana E vamos lá, é só continuar assistindo Já deixa o seu like que nos ajuda muito Então, eu vou começar mostrando as comprinhas do Amazon A Alana já tá aqui, vamos mostrar logo esse aqui então Eu comprei esse livrinho, muito bacana, que é Que Cor é a Minha Cor? Ele tava com um precinho bem bacaninha lá Eu achei interessante trazer a questão da diversidade pra Alana E é muito bonito A autora é a Marta Rodrigues e os desenhos de Rubem Filho A história conta de uma menininha Olha, você pode me encontrar no meio das cores? Uma menininha negra E a história é muito, muito interessante E aí ela vai mostrando as coisas que parecem com o tom de pele dela Só um minutinho, filha, deixa a mamãe mostrar aqui Olha Muito lindo, muito lindo, muito lindo Eu amei essa história E valeu super a pena Tem outros também, tem um que eu quero muito Que eu acho que é Meninas Negras Eu quero muito esse livrinho falando Assim que eu tiver a oportunidade de comprar Eu vou comprar pra ele Outro livro que eu comprei no Amazon Que eu já queria bastante Ah tá, deixa eu mostrar isso aqui Gente, se tornou um dos preferidos da Alana O Perigoso, né filha? O que? Ela sabe a história do início ao fim Muito engraçado ela contando a história Inclusive tem lá no Saúde, filha Gente, se ela tá espirrando Porque estamos na frente do ventilador Tive que desligar o ar-condicionado E hoje está extremamente quente aqui em Manaus Enfim Esse livro se tornou um dos preferidos da Alana Tem até histórias lá no Instagram dela Ela contando muito engraçado E é perfeito Na promoção Na verdade eu não comprei na promoção Assim, né? Ele tava Acho que eu comprei por 20 reais Foi 20 reais Ele era 30 e pouco Eu comprei por 20 E depois que eu comprei Apareceu uma nova promoção Que ele foi a 10 reais Aí eu acabei comprando um Pra presentear uma amiga E hoje, se eu não me engano Ele está por 17 Então o preço varia muito O que eu faço? Eu deixo no carrinho Os livros que eu quero E sempre eu recebo notificação Se baixou, se aumentou Eu acho mais prático assim Esse livro é perfeito A história é muito, muito engraçada A história conta Bob Bob é uma topeira Que adora etiquetar Tudo que passa pela frente E do nada ele encontra Uma coisa escamosa E não sabe o que é Olha E aí Sem querer A coisa escamosa Acorda E começa a comer Todas as etiquetas dele Ele fica chateado Ele fica triste A coisa escamosa Começa a chorar Pede desculpa E por fim Ele se torna um grande amigo E é muito, muito legal Vale a pena Viu a leitura Continuando aqui Consegui comprar uns livros Que eu queria muito, muito Para a Alana Vou mostrar um aqui Já dá Porque ela ama também Esse livro Que é o livro Clap Que é um livro Interativo Ele vai dando os comandos E você vai Fazendo a Alana Se diverte Como por exemplo Aqui Vamos ajudar Eu falo para ela Vamos ajudar a mamãe E o papai Dá beijinho Aí ó Então você vai contando A história Trabalha número Trabalha Sonhos Você vai inventando Os sonhos Fazendo os comandos Do que pede aqui Abrindo a porta Esse livro é maravilhoso Quem quiser saber mais detalhes Tem lá no Instagram da Alana Tá bom? Outro livro que eu queria muito Para a Alana É esse Sofia Pimenta A futura presidenta Gente Só que ele era muito 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 caro E eu consegui ele Por uma oferta Incrível Vocês não vão acreditar Eu comprei esse livro Por 12 e pouquinho 12 reais E alguns centavos Eu fiquei enlouquecida E é muito engraçada Essa história Conta a história de Sofia Que ela ia para a escola Com o avô dela E certo dia No caminho da escola Eles caem Sobre uma pilha De lixos E aí que começa Toda a história O avôzinho dela Se machuca Ela passa E para a escola Sozinha E aí ela começa Uma luta Para No lugar Daquela pilha De lixos Construir Uma pracinha E aí ela faz Todo o movimento Com alguns moradores Ali da área Ela vai na prefeitura Ela faz tudo Só sei que no final De tudo isso Ela consegue A praça E é muito Muito lindo Muito lindo Essa história A Aluna Gosta muito Muito legal E ele é da André Andréa E as ilustrações É do Davi Ou David No próximo vídeo De compras de livros Eu vou mostrar Para vocês Os outros Que eu comprei Dessa coleção Que eu aproveitei Também a oferta Da Book Friday Que teve no Amazon E foi bem legal Só livro Top Com preço Assim ó Lá embaixo Tá Muito bom Esse livro aqui Super Eu super recomendo E aí Outro livro Que eu comprei Para a Aluna Que foi O Machado Assim Eu garimpando Lá Pesquisando No Amazon Encontrei Esse aqui Eu já tinha Ouvido falar Dele Que é O Boa Noite E Gente Eu acho Que foi 10 reais Se eu não me engano Eu vou deixar Aparecer Para vocês Ele é um livro De imagens Ó É um livro De imagens Bem legal A Aluna gosta Conta a história De uma garota Que não quis jantar E aí A mãe dela Manda ela ir Para o quarto Ela pega o senho E sem querer Dorme E aí Depois que ela dorme Eles começam A vivenciar Várias aventuras Então É um livro De imagens Que é possível Você Recontar A história De várias maneiras Você pode criar A sua própria História Então É bem Bem bacana A gente gosta muito Desse livro Aqui E assim Um achado Gente Um achado Também Para mim Pesquisando lá Eu cheguei Nesse livro aqui Minha casa Que também se tornou A Alana olhando ali Um dos preferidos Da Alana E um dos meus preferidos Gente Esse livro É incrível Eu comprei ele Por 20 e pouquinho E foi a melhor coisa Que eu fiz Porque a Alana Simplesmente Ama demais Eu tenho resenha Desse livro No Instagram Dela Ele conta A história A garotinha Vai contando A história Da casa dela Como é que é A casa pode ser grande A casa pode ser pequena A casa antiga E aí tem até uma parte Aqui Ela vai contando Os detalhes Que a casa Tá sempre cheia Ó Que é bem colorida Gente As imagens São perfeitas Ele Ele não é cartonado Mas as folhas São grossinhas Assim É bem fácil A Alana consegue Manusear tranquilo Sem correr risco De De rasgar Ela disse Que é o pai dela Que o pai dela faz bola Que é o pai dela E aí ela Tem uma parte aqui Que me emociona muito Que olha Mas um dia Ela vai embora Parece ela grande Se despedindo Ai parece que Eu imagino a Alana Quando a Alana Sai de casa Sabe Me dá uma emoção Aí Na página seguinte Fala Mas enquanto isso Eu Enquanto eu moro na casa Eu tenho que aproveitar Ao máximo É muito legal E no final A autora Ela traz aqui A casa de todas as casas O planeta Terra É muito Muito legal A editora é a companhia Das letrinhas E a autora E ilustradora É a Lorena Kays Gente Sério Esse livro é muito Muito perfeito Uma coleção Que eu queria pra Alana Não sei se eu posso dizer Que é uma coleção Um box Vamos dizer assim Que eu estou apaixonada Que eu queria Muito 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 E eu consegui Com um preço Assim Muito perfeito No Amazon Que é esse aqui O Tesouro Das Cantigas Para Criança É um box Com dois livros Tem um volume Um e um volume Dois Que gente Isso aqui De fato É um tesouro Aqui vem Todas as cantigas De roda Que fizeram parte Gente Da minha infância Sério Eu acho que eu queria Esse livro mais Pra mim Do que pra lá Mas enfim Valeu a pena Eu comprei por 27 Alguma coisa E Perfeito Eles É que vem CD Assim ó Dois livros E no final De cada livro Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Vem o CD Com as cantigas Pra quem não sabe Tem algumas Que eu não sei mesmo Ó E eles são divididos Por tema Aqui tem cantigas De roda Um exemplo do roda É No caso desse Que eu não conheço Bosque Jardim Pomar A mão direita Tem Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu no campo Tem brincando Com o corpo Escravo De Jó Jogava o cachangar Aí tem outros Aí tem Bichos Categoria Bichos Tem Atirei o pão No gato Aí tem Sapo Na beira do rio Tem vários Aí olha como é que é Alecrim Tem as ilustrações Tem a música Você pode colocar o CD Pra criança ouvir Cantando Gente é sério Eu estou Apaixonada por essa coleção O outro livro também Olha Vem o CD E As cantigas Desse livro aqui São divididos Por Brincando na roda Tem Ciranda Cirandinha Vamos todos Cirandavam Aí tem Fui no tororó Bebê água Não achei Um famoso pai Francisco entrou na roda Tem o brincando Com o corpo Também Baixa o soldado Cabeça de papel Pirulito que bate Bate Pirulito que já bateu Aí tem perguntando Respondendo Vamos passear no bosque Com o seu lobo Noventa Pro seu lobo Não Estou vestindo a minha roda Gente eu brincava muito Com a pesada Quando eu era criança Aí tem dia de festa Coelhinho da Páscoa Capelinha de melão Aí tem Caicai Balão Caicai Tem aquele Hoje é domingo Pé de cachimbo Cachimbo de ouro Bate um touro É muito legal Aí tem brincando com números Feijão com arroz Um Dois Feijão com arroz Três Quatro Feijão no prato Tem contando stories Rosa de venil Teresinha de Jesus Tem o cravo Brincou com a rosa E é muito legal Olha Muito legal O livro é bem ilustrativo Bem colorido Chama atenção As ilustrações São divertidíssimas Gente é sério E eu estou apaixonada Esse livro foi organizado Por Ana Maria Machado E ilustrações de Cláudio Martins E sério gente Esse box Eu tinha visto No Na Livraria Saraiva Por Oitenta reais Oitenta Quando eu vi lá no Amazon Vinte e sete Comprei na hora E ele é lindo Maravilhoso E sério Isso aqui é de fato Um tesouro Porque quando eu coloquei o CD Falando que eu estava lendo Gente sério Eu me emocionava Porque eu tive a melhor Infância da minha vida Me diverti Brinquei na rua Cantei músicas Coisas que Hoje em dia é difícil Né As nossas crianças terem Mas enfim É isso Como a Lana não tem essa oportunidade Né Brincar na rua Que os tempos mudaram Vamos brincando dentro de casa E aí Comprei um boxezinho De mini livros Pra ela Que a Lana gosta muito Desse de mini livros também Olha Esse Meu tesouro Meu primeiro tesouro clássico Que eu amo História clássica E aí eu trouxe pra ela Essa daqui é da editora Todo livro É uma caixa bem bonita Gente Bem diferente daquela Do boxe da Fisher Price Que eu comprei Só um minutinho Filha Deixa eu mostrar a partidas Ó Vem algumas histórias aqui A caixinha toda Bonitinha Assim por dentro Tem a branca de neve Pinóquio A bela adormecida Chapeuzinho vermelho Patinho feio E os três porquinhos São livrinhos assim Pequenininhos Cartonados Deixa eu mostrar pra vocês Rapidamente Olha A Lana gosta muito Desses livrinhos aqui Ela passa o dia brincando E atrás dele Deles né É um quebra-cabeça No Amazon comprei Esses dois clássicos Que é da Ciranda Cultural Meus Da coleção Meus primeiros contos Aí tem Chapeuzinho vermelho E três porquinhos Engraçado que eles são Da mesma coleção Mas a capa desse Chapeuzinho vermelho aqui Ele tá cochoado Esse aqui não tá cochoado Eu achei estranho Mas é muito bonitinho As ilustrações As histórias curtas Olha a Lana Mostrando o livro Chama muito a atenção Eu gostei Gostei muito Assim o precinho Tava incrível Deixa eu mostrar aqui Dos três porquinhos Rapidamente Com licença filha Ó Gostei demais Comprei esse livrinho aqui Pequenos amigos Que é da editora Happy Books Eu amo livros Da editora Happy Books Vem dizendo Acho que na coleção I Love My Baby Ele tem um espelho É muito legal A história Envolve bastante Pelo menos a Lana Se envolve bastante Conta a história Da Belinha A Belinha perguntando Aqui olha Você pode ver mais alguém Que tá no cenário Aí tem um caracol Aí o caracol Passa Pra outra folha E sempre a história Perguntando se tem Mais alguém no cenário Aí aqui tem A Joaninha Só sei que no final É a Borboleta A Borboleta pergunta Tem mais alguém Nesse cenário Tem mais alguém Você consegue ver Mais alguém Adivinha quem é Só que não tem ninguém Aí a Lana Ela fica assim Tentando procurar Aí quando a gente vira Olha você Bebê Aí tem um espelhinho Ela se vê Aí ela fica toda feliz É muito, muito legal Também tá Um precinho bem bacana Aí nós estamos Na feirinha de livros E eu comprei Três livros lá Gente, me segurei Mas se porque Eu já tinha comprado Outros no Amazon Então tive que ter O controle Inclusive eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo O link pra vocês Assistirem o nosso vlog Eu gravei um pouquinho Dos momentos da Lana Na ida dela Na primeira vez dela E uma feira de livro E aí eu comprei Livros que realmente Eu queria muito Né Que inclusive Estavam até no meu carrinho Lá Mas Eu queria muito Esse aqui Meu primeiro livro De profissões Da editora Pé da Letra Né Porque eu acho interessante Um livro assim De profissões Né Mostrar o material de trabalho E eu achei muito bacana Ele tava Por dez reais Acho que os três Que eu comprei Por dez Tá E o outro É meu primeiro livro De coisas ao meu redor A Lana gosta muito Desses livros Assim Com nomes Né No caso Esse aqui Tem pássaros Animais da selva Ela gosta muito Desse livro E ela aprende bastante Né Os animais É bom que ela Ela começa a ver Como é que se escreve Né Enfim Esse livro aqui É muito bom Tem Flores Olha Clima Eu Eu amei Demais E o livro Que eu encontrei lá Que eu simplesmente Tô apaixonada Também se tornou Um dos meus favoritos A Lana gosta muito Dessa história também Que é isso aqui Descoberta Que é da Luara Almeida Gente Conta a história Dessa garotinha Que ela encontra Esse filhotinho No quintal Da casa dela E aí Ela começa A buscar Ela não sabe É O que que é Esse animal Então ela começa A buscar A mãezinha dele E aí Ao longo da história Ela vai mostrando Animais Que estão Correndo risco De extinção Aí ó Que eu tô mandando A bandeira Ela não Você não Tá mandando A bandeira Você não consegue Comer de formiga Como ele Aí vai contando Aí vai Mostra O bicho preguiça Mostra O peixe boi E é muito legal Aí continua A história Ela procurando A mãe Daquele filhotinho Mostra aqui ó Tato bola Só sei que no final Ela encontra O O animalzinho A mãe Do animalzinho Ela descobre Que ele é Um lobo guará Cara Linda Linda demais Essa história O livro é todo bonito Sabe Maravilhoso E foi Dez reais A livraria Concorde Lá do centro Aqui da minha cidade De Manaus Eu já mostrei Esses livros aqui Comprei outros A Alanda já tem Que é esse aqui Os Apóstolos do Mundinho E esse rouba livros Que são histórias incríveis Eles estão por cinco reais Lá na livraria E eu comprei esses dois aqui Para presentear Na livraria Da minha igreja Nós somos da igreja Nova Igreja Batista E aí Eu comprei esse livrinho Para a Alanda A Arca de Noé Que tem abas Divertidas Só que a aba Dele é muito fininha Que às vezes Nem eu consigo abrir Ó Ficou muito bonitinho Eu não precisava Mais de livro De Arca de Noé Porque a Alanda Tem muito Iso desse assunto Mas eu achei ele Muito fofo Coloridinho E a Alanda Ela estava da doizinha Ela ficou bem mal E eu queria Presenteá-la Porque ela estava Sendo muito forte Tomando muito remédio Passando muito mal E ela estava sendo forte Se recuperando E eu quis presenteá-la Para ela ficar feliz Então Esse livro tem Um valor bem especial Por conta disso Comprei esse daqui Também com o precinho Muito bom Na livraria Leitura Está tendo promoção Na livraria Leitura Vários livros Muito bons De editoras ótimas Com o precinho De 10, 11, 13, 15 Ó Esse daqui foi 12 e pouquinho Ela está mostrando Outro livro Depois a gente mostra Esse, tá filha? E esse aqui É Você é meu bebê Filhote da Savana É da Petit Colage Eu nunca Publi folhinhas Eu nunca tinha visto Nada sobre essa editora Da Lorena Lorena alguma coisa Como se pronuncia o nome E é bonitinho Ele é um livro Dois em um Vai mostrando aqui A historinha E aqui abaixo A mãe, né? E aqui abaixo O filhotinho Aí conta aqui a história Jacarezinho E... Ai meu Deus É difícil ficar abrindo Ó A Lana às vezes se estressa, né? Porque Ela quer abrir um Fecha o outro Ainda ela está aprendendo A manusear esse livro Dois em um Mas é muito É muito bonitinho Ele é bem coloridinho E eu gosto bastante Macaco É um macaco Isso é baratinho Achei interessante Que a Lana ainda não tinha Nenhum livro assim Dois em um Deixa eu mostrar esse livro aqui Que a Lana ganhou Meu livro de Incrível espaço O primeiro livro Falando sobre espaços Não é indicação Para a idade dela ainda Mas achei interessante Ela ter Com licença, filha Deixa eu mostrar aqui A gente Mas achei interessante Ela ter Um livro sobre espaço, né? Eu gostei muito A gente ganhou de uma amiga Maravilhoso Silêncio Eu falei Vou continuar gravando Ela Silêncio Muito bem, filha Vou mostrar para vocês Esse box também Que a Lana ganhou Ganhou de uma amiga E a Lana é apaixonada, né? Ela está nessa de mini De mini para tudo E ela ficou encantada É um box de histórias São seis mini livros também Da mini E é da Culturama Editora Culturama Ó Como eles são Pequenininhos Cartonados E tem vários temas aqui Tem lembrança de viagem Diversão no parque A tarde dos pets Lojas de laços Chá da tarde E nossos amiguinhos Ó Como é que eles são Bem pequenininhos Coloridinhos A Lana brinca muito Com esses mini livros E nós amamos Ganhar livros por aqui Ai, filha E é isso Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou longo, né? Mas é porque tem bastante coisinha Oh, meu Deus A menina na frente da câmera E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.